Olá, meninos e meninas! Eu sou a professora Yasmin Evelyn e hoje eu estou aqui com vocês para dar aula de português. Essa é a segunda aula, tá bom? Então, hoje nós vamos ver um texto que é uma história em quadrinho com o título O Colecionador. E aí nós vamos fazer a leitura e a interpretação desse texto. Depois nós vamos trabalhar a gramática, onde a gente vai ver letras maiúsculas e minúsculas. Vamos também trabalhar a ortografia, então vamos ver palavrinhas com QUA, QUER e QUI. Vamos ver? Aqui temos uma história em quadrinho, esse é o nosso texto de hoje, o Colecionador. Eu vou ler e vocês acompanham, tá bom? Então, aqui, essa é a minha coleção de soldadinhos, esta é de selos, aquela é de corujinhas. Caraca, que maneiro! Por que você não faz como eu? Isso aí, vou começar uma coleção agora mesmo. Uma coleção de amigos. Vocês conhecem essa história em quadrinho? Conhecem esses personagens? Aqui é uma história em quadrinho do menino maluquinho. Esse daqui é o menino maluquinho. Esse é o amigo dele, Juninho. Vamos ver um pouquinho. Bom, história em quadrinho, como o nome já diz, é uma história contada quadro a quadro. É uma sequência, né, por meio de imagens. E pode ser acompanhada de texto escrito. Vamos voltar para ver? Aqui, ó, cada cena é um quadrinho. Temos um, dois, três, quatro. Nessa só tem quatro quadrinhos, mas a gente pode ter um livro inteiro cheio de quadrinhos contando uma história. E aí temos as imagens e as frases que são as falas dos personagens. Aí, para dar voz às personagens, já que eles não podem falar, a gente não pode ouvir, né, usam-se balões que podem expressar. Aqui, por exemplo, temos esse balãozinho aqui que está mostrando a fala do personagem. Por exemplo, aqui, você viu meu livro? Quando aparece esse balãozinho assim, ó, uma nuvenzinha com essas bolinhas, quer dizer que o personagem está pensando. Por exemplo, onde estará meu livro? Está só pensando. Quando aparece esse balãozinho desse jeito aqui, ó, quer dizer que o personagem está gritando. Quando aparece esse balãozinho pontilhado, quer dizer que o personagem está cochichando. Quando aparece um coraçãozinho, não é muito comum, mas pode aparecer. E aí quer dizer que é alguma mensagem de amor, alguém está se declarando. Quando aparece um balãozinho com uma lâmpada, quer dizer que o personagem teve uma ideia. Então, vamos ver algumas palavrinhas que aparecem no nosso texto que vocês podem não conhecer. Por exemplo, coleção, é o que o Juninho faz, é um conjunto de objetos da mesma espécie. Por exemplo, ele faz coleção de soldadinhos, quer dizer que só tem soldados. Podem ser soldados diferentes, mas só soldados. Coleção de selos, tem selos diferentes, mas só tem selos. Caraca, é uma gíria que expressa admiração, espanto. Maneiro, é uma gíria também, que significa interessante, bacana, por exemplo, que legal. Vamos ver agora a interpretação do nosso texto. Você acabou de ler uma história em quadrinhos do menino maluquinho. Sobre o que essa história fala, vocês lembram? Contem aí, vamos ver. De colecionar coisas. O título da história é O Colecionador, não é isso? Juninho, o amigo colecionador do menino maluquinho, aquele lá que eu te mostrei, ele faz algumas coleções, né? Então, ele cita quais são essas coleções e aí eu quero saber, vocês lembram quais são essas coleções? São três, não é? Quais são as coleções do Juninho? Fala aí para mim, vamos ver. Soldados, corujas e selos. Tudo bem? Não é isso? Vamos em frente. O menino maluquinho também resolveu fazer uma coleção. O que ele resolveu colecionar? Lembram? Ah, ele resolveu colecionar amigos. Por que você acha que o menino maluquinho tem esse nome? E você tem algum amigo parecido com o menino maluquinho? Bom, essas duas perguntas não têm uma resposta certa. Vocês vão dizer o que vocês acham desse nome, por que ele tem esse nome e se vocês têm algum amigo parecido com ele. Então, são respostas pessoais. Nas histórias em quadrinhos, é comum encontrar vários tipos de balões, como eu mostrei para vocês. Estão lembrados de cada um deles? Então, eu quero que aqui tem vários balãozinhos. Eu quero que vocês circulem o tipo de balão que aparece lá naquele quadrinho que a gente viu da história do menino maluquinho. Aqui, ó, a gente tem esse, que é da fala do personagem. Tem esse, que quer dizer que o personagem está cochichando. Esse, com a lâmpada, é o quê? O personagem teve uma ideia. Esse daqui, quer dizer que o personagem está pensando. Esse daqui, ó, com duas pontinhas, quer dizer que dois personagens estão falando ao mesmo tempo. E a mesma coisa. Esse daqui, tem um sinal de exclamação, quer dizer que o personagem está admirado. Esse daqui, quer dizer que o personagem está gritando. E esse tem um ponto, o quê? De interrogação, ou seja, quer dizer que o personagem está com dúvida. Então, de todos esses balãozinhos, qual é o que aparece lá na história do menino maluquinho? Vamos ver. Esse daqui. A história que a gente viu é bem curtinha e só aparece o balãozinho da fala do personagem. Não aparece nenhum outro, nem de pensamento, nem de ideia, nem de grito, só esse. Vocês lembram? Certinho aí? Então, vamos lá. Então, agora, vamos trabalhar a gramática. E aí, nós vamos ver palavrinhas com letras maiúsculas e minúsculas. Eu vou ler o texto aqui e vocês acompanham aí, tá bom? Então, prestem bastante atenção, tanto no que eu estou lendo, quanto na escrita, porque eu vou perguntar depois. Outro dia, depois da escola, João foi à casa do seu amigo Marcelo, na Avenida Ibirapuera, para jogar bola. Depois de jogar, foram comprar pipoca e suco para o lanche, num supermercado, compre muito. Vou ver agora se vocês prestaram atenção. Então, você percebeu que todas as palavras sublinhadas lá no texto que eu acabei de ler começam com a letra maiúscula? Perceberam? Então, isso acontece porque essas letras são usadas em algumas ocasiões escritas, são ocasiões específicas. Vamos ver quais são essas ocasiões? Então, nós utilizamos a letra maiúscula em começo de frases. Toda vez que a gente começa uma frase, que a gente começa a escrever alguma coisa, tem que começar com a letrinha maiúscula. Em nomes de pessoas, o seu nome tem que começar com a letrinha maiúscula. O meu nome e o nome de todo mundo tem que ter a letrinha maiúscula. Então, nomes de ruas, cidades, estados, países, planeta. Por exemplo, nós vivemos no planeta Terra. Quando a gente fala do planeta, que a gente fala Terra, então esse Terra começa com T maiúsculo. Mas, se a gente falar Terra, essa Terra que a gente vê no chão, aí é com T minúsculo. Porque Terra só tem T maiúsculo quando é o nome do planeta. Terra do chão não é nome de nenhuma coisa, assim, própria. É um substantivo comum. A gente usa a letrinha maiúscula também nos nomes de marcas ou de estabelecimentos comerciais. Eu vou voltar aqui para vocês verem, ó. No nosso texto, a gente viu que eles compraram pipoca e suco para o lanche no supermercado compre muito. Vocês estão vendo, ó, supermercado compre muito, com letrinha maiúscula. Porque é o nome de um estabelecimento, de um supermercado. A gente usa também a letrinha maiúscula em títulos de livros e de filmes. Preste atenção quando vocês forem assistir ou forem ler alguma coisa. Então, vamos fazer umas atividades para ver se vocês entenderam direitinho. Então, complete com o que se pede usando letra maiúscula. Preste atenção, letra maiúscula. Por exemplo, o seu nome é... Vocês vão escrever aí o nome de vocês. Mas, por exemplo, o meu nome é Yasmin Evelyn. Então, eu usei aqui, ó. A primeira letrinha maiúscula, Y maiúsculo. E Evelyn também com letra maiúscula. A mesma coisa o sobrenome. Tem que ter letra maiúscula. O nome do seu melhor amigo é... Vocês vão completar aí. Qual é o nome do melhor amigo? Lembrando que tem que ter a letrinha maiúscula. O nome da rua que você mora é... Põe aí o nome da rua. O título de um filme ou desenho que você gosta é... O que você mais gosta? O filme ou desenho? Então, anota aí. Mas não se esqueça. Todas essas respostas têm que iniciar com letra maiúscula. Tá bom? Entenderam? Façam aí. Essas frases aqui estão sem letras maiúsculas. Então, eu quero que vocês circulem em cada frase as palavras que deveriam ter letra maiúscula. E depois, copie as frases na linha embaixo, corrigindo os erros. Aqui, ó. Todos os dias, Maria come frutas. Tem uma palavrinha aí que era para estar com letra maiúscula. B Tem um amigo que nasceu na França. Qual é a palavrinha que deveria estar em letra maiúscula? Eu nasci em São Paulo. Aqui também tem. O nome do meu cachorro é Tató. Aí também. Façam aí rapidinho. Quero ver se vocês acertam. Vamos ver agora? Aqui, ó. Todos os dias, Maria come frutas. Maria deveria estar em letra maiúscula porque é o nome de uma pessoa, não é? Então, é um nome próprio. Aqui, então. Correto fica. Todos os dias, Maria come frutas. Olha aqui, M maiúsculo. Na B. França é o nome de um país, é um nome próprio, então deveria estar com letra maiúscula. Então, o certo é assim. Tem um amigo que nasceu na França com F maiúsculo. Eu nasci em São Paulo. São Paulo é o nome de uma cidade e de um estado também. Então, de qualquer forma, nas duas situações, tem que ter letra maiúscula. E fica assim. Eu nasci em São Paulo. O S maiúsculo e o P maiúsculo. O nome do meu cachorro é Totó. Então, fica aqui, ó. Totó começa com letra maiúscula porque é o nome do seu cachorrinho. Complete as palavras com letras minúsculas do quadro. Aqui temos a letra C, D, L, A, V, E. Todas essas letras são minúsculas ali. E aqui temos umas palavrinhas para completar. Vamos ver como é que fica? Cidade com C. Elefante. Olha o ozinho aqui, minúsculo. Avião. Dedão. Vaca. E luva. Então, veja que todas essas palavras têm letra minúscula. Por quê? Não tem nome próprio. Não é nome de pessoa, não é nome de lugar, de cidade, de estado, nem do planeta, nem nome de estabelecimento. São substantivos comuns. Então, por isso, tem letrinha minúscula. Aqui. Complete as palavras empregando as letras maiúsculas e minúsculas nos lugares adequados. Então, aqui temos um espaço aqui, outro aqui, na de baixo também. Toda frase aqui tem dois espaços. E tem uma letrinha para cada frase, só que na forma maiúscula e minúscula. Aí, aqui, vocês vão completar. Onde aqui entre a letra maiúscula e a minúscula? O L. Aqui, na segunda, é V. Mas, onde fica o V maiúsculo e o V minúsculo? Na terceira, é o S. Só que em que espaço aí entre o S maiúsculo e o S minúsculo? E na última, M. M maiúsculo e M minúsculo. Completem aí certinho. E eu já volto para corrigir, para ver se vocês acertaram mesmo. Vamos ver agora se vocês fizeram certinho. Lúcia com L maiúsculo. Por quê? Lúcia é o nome de uma pessoa. Lúcia foi a loja. Loja com L minúsculo. É um nome comum. Vânia comprou um vestido. Vânia com V maiúsculo, porque Vânia é o nome de uma pessoa. Vestido não. É um nome comum. A mesma coisa aqui. Simone fez a salada para sua mãe. Simone, com S maiúsculo, porque é o nome de uma pessoa. Marcelo viu macaco no zoológico. A mesma coisa. Marcelo é o nome de uma pessoa. E macaco não. É um nome comum. Não precisa de letra maiúscula. Então, vamos trabalhar agora a ortografia. E aí, nós vamos ver palavrinhas com QUA, QUÉ e QUI. Vamos ver? Aqui, nós temos o texto ABC da Mônica. É o título do texto. É um texto feito por Maurício de Souza e Cristina Porto. Eu vou ler e vocês prestam bastante atenção, tá bom? Bom, vocês perceberam que aí nesse texto tem muitas palavras com QUA, QUÉ e QUI. Vou circular essas palavrinhas para vocês perceberem bem. Olha, QUADRO, QUA. QUEIJO, temos o QUE. QUEIXO. QUEIZINHO, com QUI. QUILO, QUIABO, FLOQUINHO, QUARTO, QUITANDA, QUIMONO, QUIOSQUE, QUITAL e BOSQUE. Muitas palavrinhas, não é? Então, circulamos todas as palavras com QUA, QUER e QUI lá no texto. Agora, vamos listar seis dessas palavras copiando nos espaços abaixo. Então, aqui nesse espaço vamos colocar duas palavrinhas com QUA que tem lá no nosso texto. Aqui, duas palavrinhas com QUA que tem no texto e ali, duas palavrinhas com QUI que tem no nosso texto. Vamos ver como vai ficar aqui. QUADRO é com QUA. QUA queixo, com QUA, QUIABO, com QUA, QUARTO, com QUA, BOSQUE. Veja que agora tem no final da palavra, mas não tem problema. Tem ali QUA que, U, E, QUI. E com QUI, QUINTAL. Aprenderem direitinho? Pode ter mais, se lembrem aí. Agora, complete essas palavrinhas aqui com QUA, QUA ou QUI. Por exemplo, aqui temos PIPOQUEIRO, que eu completei com QUA, QUARTEL, com QUA e QUILO, com QUI. Entenderam como é? Agora, vamos fazer a outra. Aqui, temos nove palavrinhas para completar. Vamos completar e ver como fica aí. QUADRA. Não poderia ser QUIDRA, nem QUEDRA. Isso não existe, não é? Então, só poderia ser QUA, QUADRA, ESQUINA, MOLEQUE, EQUIPAMENTO, PEQUENA, QUANDO, EQUILIBRISTA, FOFOQUEIRA e QUEIMADURA. Aprenderam? Então, vamos em frente. Leia as palavras do quadro, depois complete as frases e copias. Temos aqui, tanque, quadro e queijadinha. Então, vamos ver. Mamãe comprou tanque? Acho que não, né? Quadro? Não parece que não. Mamãe comprou queijadinha. Hum, que delícia. Helena lava a roupa num quadro? Não. Helena lava a roupa num tanque. E o aluno desenha no? Quadro. Isso mesmo. Bom, conclusão. Nós aprendemos hoje sobre a história em quadrinho. Então, aprendemos que a história em quadrinho é contada quadro a quadro, com imagens, com frases que vêm nos balõezinhos, não é? Tem os balõezinhos que pode ser da fala do personagem, balãozinho de pensamento, balãozinho de grito. Balãozinho que quer dizer que o personagem está cochichando, ou que está com dúvida, ou que está admirado em muitos outros quadrinhos. Espero que vocês tenham entendido bem. Na gramática, aprendemos como usar as letras maiúsculas e minúsculas. Então, aprendemos que existem ocasiões diferentes para usar uma ou outra. Por exemplo, as letras maiúsculas são utilizadas em começo de frase, em nomes de pessoas, nomes de ruas, cidades, estados, países do planeta. Também em títulos de livros, de filmes, ou até mesmo nomes de estabelecimentos, como vimos no nome do supermercado. Em ortografia, vimos palavrinhas com qual, quer e que. Vocês viram diferentes palavrinhas e precisa prestar atenção no som. Qual, quer e que, para escrever da forma correta. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido bastante e que continuem aprendendo aí em casa. Peguem muitas histórias em quadrinhos para ler. Tem da Mônica, tem do Menino Maluquinho, tem do Esmila e Guido. Tem muitas histórias em quadrinhos. É muito legal, é divertido e é prazeroso. Leiam muito aí, viu? É muito bom para o aprendizado. Tchau, tchau!